Estamos no ar com o nosso Pode Proziar e hoje vamos falar sobre saúde mental com finanças, tudo junto e misturado, porque eu acho que hoje em dia está tudo meio que correlacionado, não é? Quem vai falar um pouquinho mais sobre como a gente pode ter uma vida mais tranquila, planejando as nossas finanças, é o planejador financeiro Vinícius Felter, que está aqui conosco. Vinícius, obrigada pela participação. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado aos nossos ouvintes aqui, o pessoal que está nos assistindo e é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre dinheiro, que muitas vezes é um assunto que é pesado, né? Eu gosto de tratar sempre com um pouco mais de leveza, às vezes um pouco de humor para tentar amenizar esse impacto. Quando você fala isso, não falar de dinheiro, tem muita gente que deve apavorar mesmo, né? Em muitos lares, quando vem aquela história, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre as finanças, gera aquela coisa. Vinícius, até falando para mim que muitas pessoas que ele já atendeu, chegaram ao consultório depois de divórcios provocados por causa da questão financeira mesmo, né Vinícius? Acaba que pesa, né? É, finanças é um assunto que abala o relacionamento. É um assunto que, às vezes, não é exatamente o dinheiro somente que está causando aquele impacto, mas assuntos correlacionados ao dinheiro que acabam tornando aquele relacionamento desgastante e, em alguns casos, ocasionando o divórcio. O que você acha que é o grande problema hoje? Você, como planejador financeiro, né? Atende muitas pessoas, é diferente, tá gente? Ele estava até me explicando, ele não dá dica de investimentos, ele ensina as pessoas a se planejarem financeiramente. É o nome mesmo. Como que eu posso otimizar os meus ganhos? Como que eu posso viver mais tranquilamente com aquilo que eu ganho, não é isso? Sim. O primeiro passo, e acho que é a coisa mais natural que nem sempre as pessoas fazem, é tentar entender de que maneira eles podem enxergar como está seu orçamento atualmente. É basicamente colocar no papel quais são suas despesas fixas, variáveis, parece algo simples e até bobo, né? Mas muitas pessoas não têm essa noção de quanto está gastando, por exemplo, com alimentação, com lazer e, muitas vezes, isso aí acaba fugindo muito do controle, acumulando dívidas no cartão de crédito. Às vezes, a gente acha que isso é pouquinho, né? Mas, por exemplo, sabe o que ele falou para mim, gente? A gente não está fazendo propaganda negativa contra ninguém aqui não, né? Mas ele falou para mim, assim, que hoje em dia, iFood é um grande vilão para quem precisa se planejar financeiramente e não calcula os gastos supérfluos que tem. Por quê? Você come fora aqui, vou fazer um lanchinho ali, vou pedir outra comidinha ali no fim de semana. No fim do mês, isso virou um montante que fugiu do controle. Sim, exatamente. Não só o delivery de alimentos, né? Mas gastos, em geral, pela internet, a facilidade que a pessoa tem hoje de gastar sem mesmo sair de casa, isso aí acaba agravando. E é uma coisa viciante, né? Eu não tenho muito costume, gente, de comprar pela internet. Lá em casa eu brinco que todo dia chega entrega, que o meu marido gosta muito de comprar. Eu não tinha esse consumo, mas uma vez que você compra, parece que você fala, ah, mas é bom de repente chegar uma encomenda ali, né? Você até esquece que você pagou aquela encomenda, né? Parece até presente, né? É porque é muito prático e cômodo, né? Atualmente, você pode fazer suas compras de supermercado, produtos de higiene pessoal, limpeza, pela internet, sem precisar sair de casa, sem precisar pegar a fila de um supermercado. Enfim, existem hoje muitas comodidades que acabam, algumas vezes, jogando contra o consumidor. A tentação, né? A tentação, né? Está tudo ali. Exatamente, a tentação está muito perto. Porque a compra de internet, quando é o supermercado, quando é aquilo que você vai comprar no dia a dia para usar, para a rotina de uma casa, ainda vai. Agora, e quando é um sapatinho, uma roupinha, aquelas bujingangas de cozinha que a mulher adora, né? Aparece ali no patrocinado, aí pronto. Parece baratinho, né? A hora que você clica, você vem encher o carrinho, né? Inclusive, falando dessas tentações, uma dica que normalmente eu dou para os meus clientes que me procuram por conta de problemas com... Quando o cliente perdeu o controle dos gastos, é justamente tentar cortar essas páginas que a pessoa acompanha na internet. Às vezes a pessoa acompanha algumas páginas de moda, algumas páginas de serviços que ela quer contratar, de produtos que ela gosta de consumir e aquilo fica o tempo todo exposto ali chegando, causando aquela tentação. Batendo na porta. Então, quando a pessoa corta um pouco, diminui o acompanhamento que faz dessas páginas, naturalmente ela vai estar um pouco menos tentada e vai ajudar nesse ato de controle. É igual não passear em shopping em dia de promoção, né? É o melhor, fica em casa, né? Melhor não ir ao supermercado com fome, né? Exatamente. Esse é um clássico. Agora, Vinícius, vamos lá, vamos começar do zero, então. Eu chego aqui hoje ou as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento falam, nossa, parece que eu tomei perdida, eu ganho uma quantia, mas o meu gasto fixo ele é menor que isso, mas parece que eu não estou vendo a grana aparecer. Tem que anotar. A primeira dica sua ali com o planejador financeiro, abre um caderno e anote todos os dias por o quê? Um mês, para ter uma ideia, ou uma semana já vai ser o suficiente? Então, quando a pessoa já tem uma noção de como estão os gastos dela, a gente não precisa necessariamente pegar um mês inteiro e sair anotando. A gente faz sempre uma primeira etapa, né? Que é a chamada fotografia financeira, onde a gente coloca no papel ou numa planilha qual é o gasto médio em um mês típico daquela pessoa. Se a pessoa não tem essa referência, aí sim, a gente vai fazer um mês de teste com ela anotando tudo. Tem que ter aquela despesa fixa, que envolve as despesas de casa, né? Aluguel, se tiver água, luz, telefone. Isso, uma academia, alguma consulta recorrente, como por exemplo, psicólogo, nutricionista. E os variáveis, que aí já entra combustível para o automóvel. Cada mês é um preço. Alimentação, por exemplo, também a gente tem gastos com lazer. Entra nos variáveis. Isso, e nós temos também os sazonais, que são aqueles esporádicos. Não é todo mês que a gente tem, mas nos meses em que esses gastos vêm, ele acaba pesando. Como por exemplo, impostos, IPVA do carro, IPTU do imóvel, o seguro do automóvel. Seria interessante, por exemplo, a gente pegar esse valor, vamos supor, a pessoa que paga o seguro do automóvel, o IPVA e dividir por 12, colocar ali aquela parcela todo mês, se a pessoa conseguir guardar. Sim, a maneira hoje que seria mais saudável para ela organizar esses gastos seria, de fato, fazendo uma reserva para os sazonais. Eu conheço planejadores que gostam de adotar essa estratégia. Nem todo cliente segue a estratégia. Porque vai pegar a reserva e vai gastar. É porque, na verdade, assim, existem muitas maneiras de você tentar organizar suas finanças e algumas delas são trabalhosas. E são nessas trabalhosas que, muitas vezes, a pessoa não consegue manter um ritmo. Então, assim, dentro do planejamento financeiro, a gente costuma falar que é melhor um plano nota 7 que a pessoa vai conseguir seguir do que um plano nota 10 que a pessoa não vai conseguir levar adiante. Ou que talvez ela consiga manter por muito pouco tempo. Entendi. O que é o ideal da pessoa reservar todo mês? Quantos por cento, por exemplo, do salário que a pessoa tem? Para ter uma reserva financeira, para uma urgência, ou até mesmo para ter uma reserva para uma viagem em família uma vez por ano? Como é que é isso? Então, a gente não costuma adotar um percentual fixo, exato. Porque cada pessoa tem uma realidade diferente e isso varia muito. Mas eu diria que pelo menos 10% do que ela recebe seria o ideal que fosse poupado. Geralmente, quando a pessoa vem me procurar, ela já tem a vida dela acontecendo ali. Ela não pode pegar e simplesmente desse mês para o próximo a gente combinar. Você vai guardar 10%. Tem que ser feito todo um trabalho para a gente conseguir encontrar o que a gente chama de folga no orçamento. Entendi. Que é aquela margem que vai sobrar depois que você honrar os compromissos que você já fez. Só que muitas vezes, quando a pessoa me procura, ela já tem compromissos que tomam toda aquela renda. Qual é o grande problema hoje das pessoas? Cartão de crédito? O cartão de crédito é um grande facilitador para o descontrole. Principalmente porque hoje em dia ele traz benefícios agregados à utilização dele, como o acúmulo de pontos, milhas, essas coisas, ou mesmo o próprio cashback. Ele acaba incentivando a pessoa a gastar. Então, em medidas mais drásticas para pessoas que hoje buscam controlar melhor o dinheiro, eu geralmente aconselho a pessoa a, pelo menos temporariamente, cortar o cartão de crédito. Tentar viver sem ele até que ela consiga se reorganizar. Qual é o público que mais tem te procurado hoje, Vinícius? Hoje, pensando em faixa etária, a maioria dos meus clientes, eles estão ali na faixa entre 30 e 40 anos. E 75% dos meus clientes atualmente são mulheres. Então, isso aí mostra uma preocupação clara que as mulheres têm com a parte financeira. As mulheres vêm cada vez mais ocupando espaço no mercado de trabalho, se preocupando com isso. E também existe certa, talvez, vergonha ou mesmo um ego maior por parte dos homens. O preconceito dos homens, você acha, de pedir conselho, de expor que está fragilizado o lado financeiro. Você acha que existe esse preconceito? Existe. Existe uma certa resistência por parte dos homens, não só em expor a fraqueza do ponto de vista que ele se desorganizou financeiramente, mas também que ele não consegue aprender aquilo sozinho. Eu vejo muito esse... Mas muitas dessas mulheres que vão de procuração, mulheres, mães, casadas, que levam à preocupação da família inteira ou não? No geral, são... Não, o perfil é bem variado. Mas hoje, por exemplo, uns 30% da minha carteira de clientes são casais. Então, esse atendimento com casal é uma coisa que eu acho muito bacana de fazer. É um dos nichos onde eu mais foco, mas também é um nicho que alguns planejadores evitam. Eles evitam, porque sempre tem atrito. Então, as nossas reuniões, as sessões em casal, geralmente tem algum atrito. Termina com uma faíscazinha ali, né? Quando o próprio casal traz o atrito, eu acho que é um pouco mais tranquilo para o meu papel. Porque eu entro meio de apaziguador, como um mediador. O mais complicado e que também acontece é quando, nas reuniões, o casal expõe uma situação em que existe consenso, porém, depois que a reunião acaba, no particular, eles me ligam ou me mandam no WhatsApp. Ó, ele falou que é desse jeito, mas não é não, tá? Na próxima sessão, você pode abordar dessa forma, porque não é assim que acontece. Ô, Vinícius, qual que é a sua orientação, você como planejador financeiro, então, para os casais, para que se tenha uma paz em casa, no que diz respeito à grana? É estabelecer mesmo, olha, eu vou pagar isso, isso e isso, você vai pagar isso, isso e isso, vamos sentar, quanto que cada um consegue dar, como é que é? Tudo é uma questão de consenso. Dentro da organização de um casal, existem vários arranjos possíveis. Tem casais que simplesmente consideram que o que ambos ganham é dos dois, e alguns optam por juntar numa conta conjunta, né? Eu acho que não existe melhor nem pior. Existe aquele método que funciona para cada um. Tem outros casais, por exemplo, que eles preferem ver quais são as despesas totais, né, fixas e variáveis. Cada um contribuir com um percentual. Esse, normalmente, é um formato que é adotado por casais onde existe uma diferença significativa na renda. E também tem casais que separam tudo. Eu, particularmente, eu prefiro um modelo em que se junta tudo ou junta o valor das despesas fixas e variáveis. Todos participam daquelas despesas e o que sobra, cada um tem a liberdade, porque a gente também tem nosso lado individual, né? Porque é isso, né? Eu acho que o tal do juntar tudo na conta conjunta, o difícil deve ser isso. Ah, você gastou tanto esse mês, mas você não gastou, mas mês que vem você vai gastar. E aí gera aquela confusão, né? Mas eu acho que a transparência e o diálogo sempre ajudam a resolver tudo, né? Sim. Sempre. Tendo diálogo, muitas vezes... O tal do esconder o gasto não dá, né? É. É até um termo que ele vem se tornando comum, que é a infidelidade financeira. Que é quando o casal, ele começa a omitir, a esconder alguns gastos do outro. E eu acho que o problema não é a pessoa gastar com aquelas coisas que são importantes para ela. É ela tentar fazer isso de uma forma aberta e transparente, né? Já que dentro de um relacionamento, você está ali compartilhando o dinheiro, as conquistas, as lutas. Agora, Vinícius, me fala uma coisa. As pessoas têm se preocupado mais, porque o que eu estava conversando com o Vinícius pouco antes da gente começar aqui a entrevista mesmo gravada, é que eu tenho percebido que hoje em dia as pessoas, mesmo de classe CD, têm acesso mais a informações a respeito de investimento, de como poupar, do que poupar, da importância disso. E aí eu tenho tido a impressão de que esse assunto tem vindo mais à tona, porque antigamente não era tão democrático, né? Não era todo mundo que conseguia fazer um investimento, comprar uma parcela daquilo, não é? Parece que hoje isso está mais democrático mesmo, né? Sim. O acesso à informação como um todo, ele facilitou bastante essa questão. Acho que o tema finanças e investimentos, ele se popularizou entre a população de forma geral nos últimos anos, principalmente por conta de influenciadores digitais. Só que é preciso também a população colocar um filtro aí nessas informações, porque também é vendido muita coisa fantasiosa. Ah, sim, sim. Mas de certa forma isso foi bom porque deu aquele clique na população. Aquela consciência. O pessoal começou a ter uma atenção maior, uma preocupação com o dinheiro. Então, por mais que às vezes a pessoa pense em investir por conta daquela ideia um tanto fantasiosa que ela ouviu, ela pelo menos começou a pensar nessa questão de poupar para o futuro, de guardar algum dinheiro, que é uma questão que não vem muito da cultura do brasileiro. Não. E isso aí é muito importante. O brasileiro é muito daquilo, né? O dia de hoje é o que importa, eu quero ser feliz agora, eu não sei o dia de amanhã, não é? A gente não sabe o dia de amanhã, então deixa eu ser feliz agora. Aí amanhã o bicho pega. E também, como você falou, porque muitas dessas opções de investimentos eram inacessíveis até certo tempo atrás. Hoje, com R$40, a pessoa já consegue começar a investir. Um pouco. É, sim, é bacana isso. Mas é claro, é preciso saber e confiar no que você está fazendo. Viní, só para a gente finalizar, assim, o que você acha que é fundamental? Você acha que hoje a pessoa cuidar dos investimentos, né? É uma forma de se viver mais saudável, porque as pessoas têm mais paz, menos ansiedade? Eu acho que principalmente a questão de ter uma reserva financeira, ela já é o suficiente para a pessoa ter um pouco mais de tranquilidade. Porque a pessoa com a reserva, ela trabalha mais tranquila sem aquela preocupação de e se eu for mandado embora amanhã, se eu for demitido, como que vai ficar? A pandemia nos ensinou isso também, né? Exatamente. A gente que na pandemia quebrou, não sabia o que fazer. A pandemia trouxe para a gente um pouquinho disso, né? De deixar eu pensar no dia de amanhã, ter essa reserva. Sim. Antigamente as pessoas, elas pensavam em reserva financeira para alguma emergência do tipo, ah, se meu carro quebrar, eu acho que a pandemia deu um choque maior no sentido de... E se eu não tiver dinheiro para comprar comida aqui para casa? É. E isso é importante, né? Com certeza. Que bom, Vinícius, obrigada pela participação aqui comigo, obrigado por esse bate-papo aí para a gente dar um cliquezinho aí para você começar a pensar no que você está gastando, se não está gastando. Se está sobrando, bacana, mas poderia sobrar mais. Você está otimizando isso que está sobrando? Pense nisso, comece a fazer a sua reserva e o seu planejamento financeiro também. Obrigada, viu? Tá, Jó, eu agradeço o convite. Obrigado. Esse foi o nosso Pod Prozear de hoje.